O governo ameaça, inclusive, os servidores públicos com a quebra de estabilidade. Isto através do ministro Paulo Guedes, que quer colocar em debate uma emenda constitucional quebrando a estabilidade do servidor público. Imagino o que será o Brasil sem que os serviços públicos essenciais contem com servidores estáveis. Em conjunto, os servidores, perder a estabilidade é você perder também a condição de estar permitindo ao público um serviço de qualidade que tenha permanência e não apenas o interesse de um determinado governo eleito. Não é à toa que esse projeto de privataria está a todo vapor, colocando em risco a Petrobras, Eletrobras, Correios e assim vai. Queria fazer um contraponto aqui ao querido deputado Rogério Corrêa, não sei se está presente ainda na comissão, justamente quando o deputado Rogério Corrêa saiu, mas colocar em relação ao joga-bomba e vai embora, né deputado Sarnson? Colocar que não existe nenhum tipo de projeto para acabar com estabilidade. Na verdade, o que existe é projeto para você ter critérios objetivos para o desempenho do serviço público ser satisfatório e para que efetivamente o servidor que desempenha bem o seu trabalho seja recompensado por isso e aquele que não desempenha e aquele que não cumpre com as suas funções possa ser demitido. Estabilidade é para proteger contra perseguição política. Não é imunidade contra tudo e contra toda e qualquer tipo de sanção ou não é salvo conduto para se fazer o que bem entender no cargo público. Estabilidade é justamente para você proteger contra aquilo que o deputado Rogério Corrêa colocou. E hoje a gente não consegue ter critérios objetivos para efetivamente fazer essa análise de desempenho. Tanto mesmo no âmbito dessa comissão existem projetos para regulamentar isso. Boa parte desse trabalho vem sendo feito pelo secretário Paulo Webel, desburocratização. E existe também uma iniciativa do deputado Pedro Paulo que ingressou já com uma ideia, vem trabalhando nessa ideia há três anos já em relação à PEC da regra de ouro. Basicamente para permitir que uma vez que o governo seja obrigado a quebrar a regra de ouro, como foi pela primeira vez na história neste ano, só não foi no ano passado em razão de uma manobra contábil, mas toda vez que o governo for obrigado a tomar empréstimo para pagar a despesa corrente, para pagar a despesa obrigatória, ative-se um gatilho automático para que o governo consiga controlar as contas públicas, porque hoje basicamente o presidente da república, os prefeitos e os governadores são administradores de folha de pagamento de luxo. Nada mais do que isso. Eles não têm despesas discricionárias, eles não efetivamente decidem para onde vai o orçamento, porque mais de 90% vai para a Folha ou vai para a Previdência e isso não sustenta nenhum Estado saudável, isso não dá nenhum retorno eficiente para o cidadão, ainda mais quando nós temos na pauta do Congresso Nacional metade dos PLNs é para a Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, justamente o Poder Judiciário que é o que mais fura o teto de gastos e é aquele que possui o maior número de privilégios com médias salariais de 40, 44 mil, se não me engano o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul também com os seus desembargadores numa média de 100 mil reais, o TJ que tem a maior média salarial e de benefícios, indenizações, etc, que não é salário, não entra no teto constitucional em razão disso, ou pelo menos essa é a desculpa que eles dão, mas o que existe na verdade é uma solução, um alívio fiscal para o país para que a gente efetivamente consiga prestar o serviço para o cidadão e não simplesmente ficar gastando com folha de pagamento. E registrando, só para finalizar, presidente, você já extrapolei o meu tempo, que o governo cometeu uma injustiça gigantesca com o deputado Pedro Paulo, porque basicamente fez um Ctrl-C e Ctrl-V na PEC da regra de ouro e apresentou no Senado Federal, quando o deputado Pedro Paulo estuda esse projeto e trabalha junto com a assessoria desta casa há mais de três anos para que ele seja votado, para que ele seja implementado, está na Comissão de Constituição e Justiça e o governo, num ato de completo desrespeito ao parlamento, tratora o trabalho do deputado Pedro Paulo e coloca no Senado Federal uma PEC idêntica, sem sequer nenhuma modificação para disfarçar aquela que foi estudada e trabalhada pelo deputado. Então, proponho aqui, já que foi levantado o tema da estabilidade, que todos nós nos solidarizemos, concordando ou não com o mérito da PEC e do deputado, mas para que o parlamento seja valorizado. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.